Que lugar é esse? Chegamos! A gente chegou em outro universo, onde o Venom tá com o nosso filho, Arlequina! Ah não, olha lá! Ele está me amando da criança! Meu Deus, a gente vai ter... Com a criança, com a criança eu defendo a criança! Sim, você é pedagoga! Olha só, nós vamos ter que fazer isso! Nós vamos ter que... Já sei! Toma a asa, Venom! Toma! Cuidado! Não vai me derrubar! Não explodou! A fraqueza do Venom é... Fogo! Vai, Arlequina, use seu... Toma! McQueen, toma! Eu virei o Homem-Aranha Preto! Essa era a magia do Venom! Meu Deus! O simbionte do Venom entrou no traje do Bebe Aranha e ele agora vai ficar muito revoltado e do mal! A única forma de resolver isso é com a dança do Michael Jackson, Arlequina! Eu não sei dançar! Vamos, Arlequina! Vai, não que fala! Não, 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 não! Ah! Vai! Dança, olha o chup, olha o chup! O Gamer Costa tá aí! Ah! Ele, chup! Pega ele, chup! É o chup! Vai, não que fala! Yeah! O que é? Tem um carro do Venom ali A gente poderia pegar, né? Roubar Tá fugindo muito inverso Do aranha-verso Não funcionou, ele continua malvado Calma, pra eu voltar ao normal A gente tem que sair desse aranha-verso Mas pra isso precisamos do carro do Venom pra gente roubar Carro do Venom Alequina, reunião Eu vou ficar aqui Alequina Esse moleque tá muito suspeito Essa roupa tá parecendo que é tinta preta Que ele pintou É verdade, eu acho que ele tá tramando alguma coisa Eu também acho Ele tá Peraí Você pinta com o meu pinto? Ô, Marius Você conhece o Mário? Que Mário? O do filme? É, vai Agora vamos lá Vamos apostar uma corrida com Macuinha Em 3, 2, 1 Vai Nós saímos do aranha-verso Conseguimos Agora é só encontrar o meu filho Aranha-verso Será que ele vai estar bem? Filho, nós saímos do aranha-verso e ganhamos de lucro Dois Marquinha Froze É, podemos fazer várias manobras Cadê ele? Oi, galerinha Eu virei rosa Ai, que bonitinho Eu sempre quis ter uma filha Todas Todas Estou muito feliz Eu virei uma galotinha Oi E o meu filho homem? Onde é que ele foi parar? Ele deve ter se perdido em algum outro aranha-verso Nos próximos vídeos A nossa nova missão vai ser encontrar o meu filho verdadeiro E nós vamos fazer o Spider-Man Através do aranha-verso Uou Tive agora a raça Volta o seu vídeo Deixe seu joinha e inscreva-se no canal E coma arroz e feijão para se tornar um homem-aranha Eu sou muito assalado e verdura Depois que vocês se tornaram um homem-aranha